Configurando uma parte de parada através da rede Modbus Primeiramente, pressione a tecla Enter no menu inicial Vá até o menu Conf de configuração E pressione Enter no menu Full Vá até o menu 400 Que é o menu de controle E dentro do menu 400 você tem o parâmetro 401 Que é o canal de referência Pressione Enter E você vai ter quatro opções A primeira delas é o 01 Que é para terminal O 163 representa um display remoto O 164 que é o Modbus E o 183 que é para fazer o controle com potenciômetro Então selecione o 164 Sua partida já está configurada Música Música Legenda Adriana Zanotto